Olá pessoal, sou o Marcos Júnior e gostaria de, com esse vídeo, iniciar uma série de conferências a respeito de uma conferência que o Eric Wagner proferiu na Universidade de Munique em 1964, que o tema oficial era a introdução às ciências políticas, mas que ele transformou em uma enorme reflexão sobre o problema da ascensão do Hitler ao poder. E por que é interessante você seguir esses vídeos, ou melhor ainda, ler o livro do Wagner? Existem, afinal, tantos livros sobre o Hitler, sobre a história do nazismo, mas normalmente esses livros focam muito do que foi o regime nazista a partir do momento que o Hitler tomou o poder. E aqui o foco do Wagner vai ser um pouquinho diferente, ele vai falar da ascensão do Hitler ao poder, mas não simplesmente os fatos históricos que conduziram o Hitler ao poder, incêndio da chacelaria, aqueles negócios todos. Mas, digamos assim, o desenlace espiritual, como espiritualmente a nação alemã aceitou ser governada pelo Adolf Hitler. Então, entender esse processo de como uma nação, com um razoável grau de educação, se permite ser liderada por livre escolha de uma parte da sua população, que se permita ser governada por um sujeito que visivelmente não está qualificado para isso, que é desqualificado em vários aspectos, que consiga chegar ao poder, como é esse processo, é um dos grandes méritos desse livro do Wagner. E é um problema muito atual, é um problema da fragilidade da democracia. Vejam que não precisa nem a maioria da população, é precisa que uma minoria, pode ser uma certa minoria, mas que tenha voto suficiente para dentro de algumas regras democráticas, conseguir se impor e eleger essa pessoa desqualificada para o poder. Porque se você desconta aqueles votos nulos, o pessoal que não votou, abstenções, etc., muitas vezes não chega-se nem a constituir uma maioria da população para colocar uma pessoa dessa ao poder. Então, em 1964, o Erich Wagner já estava há cinco anos na Alemanha, então, só para fazer um breve resumo, o Wagner fugiu, ele era alemão de nascença, era professor na época na Universidade de Viena, que era a grande universidade da Europa na primeira metade do século XX, pelo menos até o momento da Segunda Guerra Mundial. E com a anexação da Áustria à Alemanha, o Erich Wagner teve que fugir. E o primeiro problema começa aí, e quando ele foge, no momento que praticamente a Gestapo estava batendo na porta dele, primeiro ele vai para a Suíça e de lá ele tenta conseguir um visto para ir para os Estados Unidos. Só que o funcionário do consulado americano não conseguia entender por que o Wagner queria fugir. Afinal, o Wagner era, digamos assim, um ariano, a raça pura, muito entre aspas. Ele era um ariano, ele era protestante, era cristão, e o Hitler só perseguiu os judeus. Então, o que o Wagner temia nessa anexação? Por que ele estava fugindo? O funcionário achou que aí teria alguma coisa, de repente ele cometeu um crime, sei lá, alguma coisa dessa, ficou receoso. E não fosse a intervenção de um professor que conhecia o Wagner, ele não teria conseguido aquele visto e conseguir ir para os Estados Unidos. E fez uma carreira entre 1938 até 1959, dentro dos Estados Unidos, respeitável, publicando um livro muito influente, no início da década de 50, que foi a Nova Ciência da Política, que é fundamental para entender esse livro também, e que fizesse a sua carreira nos Estados Unidos. E, em 1959, fosse convidado pela Universidade de Munique para fundar na universidade um Instituto de Ciências Políticas e ocupar a cadeira que foi do Max Weber. Então, era quase que uma dívida que o Wagner se sentia, ele retornou à Alemanha, depois de todo esse tempo, e começou o trabalho dele de instituir o Instituto de Ciências Políticas. E, no verão de 1964, ele deu esse curso que foi muito impactante, um curso de introdução às ciências políticas. O Wagner, a vida dele, foi profundamente impactada pela questão da ideologia, da ideologia se traduzindo em ação política, a ideologia de massa, a ideologia política de massa, os regimes ditatoriais, tanto do Hitler quanto do Stalin, os dois parâmetros que ele tinha na época, o nazismo e o comunismo. E ele ficou impactado e horrorizado como as pessoas se deixavam levar por aquilo. Como massas e massas de pessoas se deixavam dominar a ponto de deformar a sua própria visão da realidade. Essas pessoas, ele percebeu que se tornavam incapazes de aceitar a realidade diante dela. Então, por mais que se mostrasse por fatos, por imagens, por a própria experiência concreta dessa pessoa, ela não aceitava que essa ideologia pudesse ter uma fissura. Isso conduziu ao problema do morticínio em massa e ao grande mal do século XX, que foi os regimes totalitários. Então, digamos assim, essa é a síntese da preocupação do Wagner ao longo da sua vida. Não adianta dizer que o Wagner foi o estudioso da ideologia. Não, a ideologia foi, digamos assim, um ponto de partida para ele. Para ele poder responder adequadamente o problema da ideologia, ele desenvolveu uma filosofia que ficou chamada como filosofia da consciência, ele estudou a história, ele resgatou muito da política, da ciência política, de acordo com Platão, Aristóteles, Santo Agostinho. Ele percebeu como se formou instituições políticas na Bíblia. Então, ele teve uma vida realmente de um intelectual de primeiríssima ordem, estudando todos os problemas e foi motivado por essa questão da ideologia. Prosseguindo, o Wagner, com esse livro A Nova Ciência da Política, que ele publicou em 1952 ou 1953, que também foi fruto de uma conferência que ele transformou em livro, ele faz um ataque visceral não só à ciência política da sua época, mas às ciências sociais da sua época, que ainda é praticamente a ciência política e sociais de hoje, que é aquela ciência política que é fortemente ancorada no positivismo, no positivismo de Augusto Conte, na tentativa de emular de alguma forma a teoria, a metodologia científica das ciências naturais, de gerar teses e hipóteses da mesma forma que a matemática faz, e chegar em leis gerais que descrevam a sociedade, a história, etc. E o Wagner faz um ataque arrasador a tudo isso, um ataque realmente destrutivo. Eu não conheço um livro que trate isso de forma tão visceral como ele faz. Então, nesse livro, A Nova Ciência da Política, o Wagner propõe resgatar os fundamentos da política, e ele parte disso da experiência concreto, então, ele vai esbarrar na fenomenologia, no respeito à realidade, vamos ver os fatos concretos que acontecem, as nossas experiências históricas, e como elas são expressas através de símbolos políticos, e como esses símbolos, então, só fazem sentido a utilizar quando ele não perde essa ligação com a realidade. Então, a partir dos símbolos políticos, eu posso até formar algumas teorias políticas a partir desse símbolo, mas tem que sempre voltar esse caminho, para lembrar que tudo isso começou de uma realidade, de um fato concreto. Se quando eu faço essa volta, essa realidade se perdeu, para que eu já comecei a cair em círculos e falar de nada, porque a ciência da sua época, as ciências sociais e políticas, a crítica do Wagner vai no sentido que ela se perdeu em abstrações, totalmente abstratas, conceitualística, tudo é conceito, tudo é tese, tese, conceitos, e esses conceitos, o pessoal fica brincando com esse troço, sem ter praticamente qualquer conexão com a realidade. Ele tem uma definição, uma dificuldade para o leitor inicial do Wagner, é o Wagner ir introduzindo termos, introduzindo símbolos, e não fazer definição de nenhuma dela. Nós já estamos com essa mentalidade formatada nesse esquema desse esquema das ciências positivas. E se eu apresento um termo novo, então eu tenho um conceito, preciso de uma definição. O Wagner vai quebrar isso. na maioria das vezes, ele vai dizer, você tem um símbolo que expressa uma realidade, e você pode descrever esse símbolo para entender a realidade. Então, o trabalho dele é muito mais descrever os símbolos do que apresentar conceitos e definições. Então, o Wagner fez uma vida de tentar resgatar, restaurar a linguagem que para ele estava corrompida pelo problema da ideologia, porque os símbolos linguísticos não se referiam mais à realidade. Eles perdiam seus significados e passavam a ser manipulados pela sua força semântica, pela sua força sentimental. Então, eu começo a falar, por exemplo, em justiça social, feminismo, e todos esses termos que aparecem na moda, mas sem se referir ao problema concreto, e sim pelo terror emocional que ele gera. Então, quando eu falo em justiça social, o cara que ia falar qualquer coisa contra, ele é uma pessoa insensível que não está preocupada. Então, o Hitler começa, o Hitler não, o Wagner começa esse seminário, esse mini curso sobre ciência política, introdução, e ele vai fazer uma coisa muito interessante. Ao invés de o que você espera num curso desse, que o professor chegue, introdução à ciência política, ele vai dizer, pessoal, ciência política é isso, essa é a definição, fulano viu assim, delteno fez assim, mas a gente pode considerar que as ciências políticas é isso. Os principais conceitos envolvidos são esses, 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 e começam a apresentar conceitos, definições, usam alguns exemplos para ilustrar isso, aqui o regime político, democracia, monarquia, não sei o que, tirania, tirania fala disso, vai dando essas definições, exemplos, e assim você tem um curso de introdução à ciência política. o Wagner vai inverter isso daí, ele vai dizer o seguinte, olha, essa é uma forma tradicional de fazer um curso de introdução à ciência política, mas para mim isso não mostra o que é a ciência política. Então nós vamos fazer diferente, nós vamos partir, vamos começar pela nossa realidade, experiencial, ele usa esse termo, vamos partir da nossa experiência concreta, e a partir dela, gerar, entender, tomar consciência, quais são os problemas que estão envolvidos na nossa experiência, e aí sim eu começo a formular símbolos e buscar teorias e como uma coisa pode explicar a outra. Mas o meu ponto de partida, isso está no método socrático, é a minha experiência concreta e real. O que está acontecendo aqui agora e quais são os problemas efetivos da minha sociedade, quais são os problemas reais, que nós não temos consciência deles. Essa é uma coisa interessantíssima. O problema, os problemas principais, eles estão escondidos, a gente não tem a consciência desse problema. Nós estamos presos numa primeira camada de como o candidato A deve ganhar do candidato B na eleição, como ele tem que fazer o marketing político dele, como virar os votos, esse negócio todo. Ele vai além disso. Ele vai tratar, olha, o fato desses dois candidatos estarem aqui concorrendo é um problema ou não é um problema? Há alguma deformação na sociedade que explique esses dois candidatos ou é normal que sejam esses dois? Então, ele vai partir de uma experiência para levantar o problema na ordem política dessa sociedade. E em 1964, qual era o problema, qual era a situação política que você tinha na Alemanha e se você perguntasse para qualquer alemão naquela época, em 1964, qual o problema político? Ninguém ia saber dizer. Não, não tem problema nenhum. Está a democracia, com a Alemanha Ocidental, evidentemente. O Adenauer está no poder. Talvez falasse alguma coisa do Muro de Berlim, da unificação das duas Alemanhas ou não, mas ia ficar muito nesse nível. E o Wagner vai mostrar que, principalmente por causa de alguns julgamentos nazistas que tinham recomeçado a partir de 1961, 62, da forma como eles estavam sendo feitos, da reação da sociedade a esses julgamentos, ele vai começar a mostrar e vai gerar uma inquietação que, olha, tem um problema aqui. O problema que eu estou vendo é que essas discussões em torno desse tempo, nesses julgamentos, mostram que o povo alemão não entendeu ainda, de fato, a sua responsabilidade com o regime da década de 30, com o regime nazista. Vocês estão achando que o Hitler foi um cara que surgiu do além, se tornou o chanceler, se tornou o líder da Alemanha, se tornou o Führer, fez um monte de maldade e vocês não tiveram responsabilidade nenhuma com isso, vocês simplesmente seguiram e foram enganados por esse líder e como ele perdeu a guerra, teve os julgamentos ali de Nuremberg depois da guerra, está resolvido. E o que acontece na década de 60? Começa os julgamentos de Auschwitz e um julgamento de eutanásia acontecendo ao mesmo tempo, da eutanásia do pessoal com problemas mentais que ocorreram durante a guerra, esse pessoal começa a ser julgado e pelas reações o Wuergen vai mostrar, vocês não estão entendendo nada, vocês ainda não assumiram a responsabilidade individual de cada um de vocês em maior ou menor grau com o fenômeno do nazismo. Então o problema experiencial central de hoje é o mesmo de 1933. Esse problema é a ascensão do Hitler ao poder. Se nós não entendermos como foi possível que o Hitler ascendesse ao poder e governasse a Alemanha, essa mesma sociedade poderia fazer algo muito parecido na época dele, em 1964. E fazendo a ligação, não é possível estudar a ascensão do Hitler ao poder com foco apenas no Adolf Hitler. Porque o Hitler, meus amigos, teve votos. Teve votos suficientes para botá-lo no poder. Ah, mas naquela época ninguém sabia do que seria capaz. O Wuergen vai discordar. Ele vai mostrar que naquela época você já tinha elementos suficientes, talvez não para saber a extensão do que ele ia fazer, mas para saber que ele era desqualificado. E mesmo assim, uma parte expressiva do povo alemão decidiu elegê-lo e botá-lo como chanceler. E meio que ao longo da década de 30 foi relaxando todas as possibilidades de controle sobre o Hitler, deixou de intervir quando podia e a popularidade dele e o apoio dele na sociedade só foi crescendo até culminar com a Segunda Guerra Mundial. Então é esse fenômeno do Hitler e os alemães que ele vai chamar como é possível uma queda espiritual de uma nação a tal ponto de eleger uma pessoa como Adolf Hitler, como isso acontece. É que vai ser o tema do Hitler e os alemães e que nós vamos tratar aqui com calma e tranquilidade percorrendo praticamente todo esse livro do Eric Wagner. Então esse é o vídeo digamos assim de introdução e no próximo vídeo a gente já começa a entrar direto nas conferências e como o Wagner apresentou esse problema e podem ter certeza isso gerou uma grande polêmica teve gente atirando coisas na casa dele teve gente que não aceitou e só de ter gerado essa polêmica você já percebe que ele tocou numa ferida porque se fosse uma coisa que ele tivesse simplesmente delirado ninguém daria a bola mas o grau de virulência que gerou essas conferências do Wagner na Universidade de Munique mostra que ele tinha realmente tocado numa ferida e uma ferida que estava simplesmente escondida para debaixo do tapete e o Wagner vai fazendo essas conferências tirar o tapete e mostrar a podridão do que ainda existia nesse problema da ascensão do Hitler ao poder. Obrigado. Obrigado.